Emocionada, a advogada, professora e jornalista Iracema Centro Rocha e Silva exibe o documento em que o Estado brasileiro lhe declara anistiada política. Ela disse que é um misto de alegria e tristeza. Recebi, como eu lhe disse, com um sentimento misto de alegria e de tristeza. Alegria porque reconheceram toda a luta que eu tive a favor da liberdade da mulher e da democracia. E tristeza porque somente depois de anos de sofrimento, de opressão, de dor, de miséria, é que resolveram reconhecer os meus direitos de mulher. Aos 88 anos, Iracema Centro Rocha lembra de tudo e fala do que passou, inclusive na prisão. Foi na época militar que eu sofri e sofrendo ensinei muitas mulheres que o sofrimento não impede de você ir adiante. Caminhemos para frente, vamos para frente. Nós somos gente, nós somos mulher. A doutora Eliane Maranhão Té é a filha mais velha da anistiada política Iracema Centro Rocha e Silva. A doutora Eliane tem lembranças do tempo em que a mãe era perseguida, quando ela era estudante do ensino médio aqui em Teresina. Foi presa no dia 12 de maio de 64, véspera do dia das mães. Uma guarnição. Presente. A gente naqueles preparativos do dia das mães, quando o soldado do 25 chegaram e levaram. Mas antes de colocá-la dentro do jipe, eles vasculharam a casa toda. Toda, toda. Lembro, moravam na Avenida Campos Salles 1235, onde hoje é o nosso escritório de advocacia. E eles vasculharam essa casa toda. Lembro-me até que subiram até na caixa d'água, procurando documentos, jornais. Qualquer papel que provasse que minha mãe era uma subversiva, o nome era isso, subversiva comunista.